Fala meus amigas e amigas, eu quero falar É o Yuji, e no vídeo de hoje, nós estamos aqui em Nishão, perto de onde meu pai trabalha E eu vou mostrar pra vocês, conforme eu for andando aqui nas ruas, o que vai ter Eu vou mostrando pra vocês, então bora lá Bora lá, vamos Então, eu vou mostrar pra vocês Então, eu vou mostrar pra vocês e aí 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 é bem abandonado é que os caras de trampa é rua de fábrica né é que eu faz quando você faz assim a a porta quebra né e aí e aí sim E aí E aí E aí Harvey galera que a parte de trás das fábricas lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom que tem uns espaços bacanas aqui, para tentar dar uns graus aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lugar bem aberto, em cima lá é um cemitério. Difícil, né? Difícil também. Treina mais. Olha que bichinho esquisito aqui, né? Na porta da tia. Esquisito, né? Pra gente é diferente, né? Pra eles é normal. Tem outro igual aqui no vizinho. Eu nem sei o que é isso, mano. Se alguém subir aí. Não sei, mano. Olha que louco. Diferente, né? Parece que ele tá sem o olho, né? Uma raposa sem olho. É. E gorda ainda. Olha que eu tô sentando numa vazinha. Ali foi legal o lugarzinho, a pista. Pra treinamento. Olha essa casinha aqui, ó. Subidinha, ó. É, olha o estacionamento dessa casa aqui, louco. Bem pequenininha. Os carros ficam aqui na ponta. Nossa, olha o tamanho dessa rua. É. Nós achamos a fonte das ruas curtinhas. É, olha o que acontece. Eu já subi, eu já subi levantando a roda. Da hora aqui mano, estamos explorando, explorando as ruas ali, deixa eu ver pra cá, pra cá, é, nossa que susto, o que? Caraca, curva? Ué, entende, outro? Vamos ver ai, olha que desidinha da hora aqui, não é templo não, vamos ver, é, outro, é o mesmo esquema dos outros que a gente traz no vídeo, um templo, lindo demais essa madeira, essa madeira clara, né, muito lindo, da frente dele ai, louca né? Essa entrada também é bem bonita, essa é de, não sei se é pedra, granito, muito bonita. Ganhamos do tiozinho que tá na descida, é, nossa que espaço top hein, pra treinar alguma coisa ai ó, tem até umas marcas de pneu de carro ai, não sei se alguém tava tentando fazer alguma coisa, mas tem um espaço gigante aqui. Ó galera, o estilo desses prédios aqui é bem antigo, as vezes o cara vem pro Japão ai tipo, promete um monte de coisa, quando o cara chega as vezes joga o cara num prédio desse aqui ó. Tudo velho, e ai o cara fica como né, em choque, mas ai tem que trampar até se levantar né? Sim. Mano, achei uma casa abandonada, ó, não tem nada. Mano, teria coragem morar aqui não hein, mano. Hã? Terei coragem morar aqui não hein. Ah, eu teria hein mano. Garagem ali ó. Só pra tomar banho, só pra dormir. O problema é dormir numa casa dessa. Ó, essa daqui tem até bastante. Ó. Tá aberta ali a porta, eu não vou entrar lá, não tô louco né mano. Mas ó, tem coisa de criança. Será? Tem roupa de trabalho ali, tem uma churrasqueira furada. Esquisito, mas parece que tem gente que mora mesmo. Isso é louco. Que medo mano. Só a marcha tá muito leve eu acho tia. Os caminhões do lixo aqui do Japão aqui diferentes. São bem pequenininhos ó. Eu acho que é caminhão do lixo né. É, se eu não tiver errado é caminhão de lixo. Ó galera que engraçado. Vou aproveitar e comentar com vocês aqui ó. Aquele sinal ali de ok né. Muitas vezes a pessoa acha até estranho né mano. No Brasil a pessoa fazer assim pro outro né mano. Vai pensar besteira. Então a símbolo aqui é ok e assim é que tem dinheiro. Bastante dinheiro, cara rico. Bem engraçado mas curioso pra vocês aí. Fizeram numa construção que aí tá tudo ok e tal. Pra informar alguma coisa né. Uma construção de uma casa né. Sim. É, em outros lugares do mundo pode ser meio que estranho o cara fazer esse símbolo né. Mas aqui é super normal né. A pessoa falar ok e fazer daquele jeito. Quem vier pro Japão já tá sabendo. Né não? Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Então é isso galera. Deixa aqui na like, no botão. Só vou dar um vídeo pra deixar aí no canal. Como eu te passo pra ver o que você achar desse rolezinho. E você tá percebendo que tá ó frio porque eu tô de jaqueta assim. Mas não esta trazendo o grau de baico que vocês gosta. Então aí também confira os outros vídeos aqui no canal. Mesmo que o YouTube não mande notificações pra vocês. Olha o canal aí que tem vários vídeos interessantes e engraçados aí pra você assistir, tá bom? E se você não perdeu, você não perdeu nenhuma notificação aqui do canal. E não se esqueça também de seguir eu e meu pai lá no Instagram. O primeiro link é aí na descrição. E fique com Deus. Até o próximo vídeo e... Fui!